João Graves no comando O teu coração sente minha falta que eu sei Tua boca não esquece o beijo que eu te dei O nome disso é liga na cama Já tá na hora de assumir que me ama Eu sem você não dá, você sem mim não dá Deixa esse orgulho pra lá Aposta na gente, confia na gente Já tô de namorada aqui na minha mente Aposta na gente, confia na gente Tô vendo os nossos filhos ali bem sorridente Aposta na gente, confia na gente Já tô de namorada aqui na minha mente Aposta na gente, confia na gente Tô vendo os nossos filhos ali bem sorridente É Rogerinho O teu coração sente minha falta que eu sei Tua boca não esquece o beijo que eu te dei O nome disso é liga na cama Já tá na hora de assumir que me ama Eu sem você não dá, você sem mim não dá Deixa esse orgulho pra lá Aposta na gente, confia na gente Já tô de namorada aqui na minha mente Aposta na gente, confia na gente Tô vendo os nossos filhos ali bem sorridente Aposta na gente, confia na gente Já tô de namorada aqui na minha mente Aposta na gente, confia na gente Tô vendo os nossos filhos ali bem sorridente Tô vendo os nossos filhos ali bem sorridente